Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Cantinho da Culinária Fácil Sejam todos muito bem-vindos para mais esse nosso vídeo E hoje, gente, nós vamos fazer, já olha para as festas natalinas Este bolo natalino de Natal Papai Noel está chegando, gente, nesse clima de Natal bem gostoso Vamos aprender então a fazer esse bolo que parece uma rosca Mas é porque é feito naquela forma de furo no meio, sabe? E aí vai, parece também um panetone, porque vai frutas cristalizadas Vai uva passa, tudo bonitinho Lembrando que os ingredientes estão aqui no box de formação Então bora começar Então em uma tigela vamos misturar aí, olha só As frutas cristalizadas, as uvas passas e também as nozes picadinhas Junto com um terço de xícara de farinha de trigo Mistura bem e vamos reservar E na batedeira vamos colocar a margarina ou manteiga com o açúcar E vamos bater, gente, até formar assim, tipo uma pastinha branquinha bem fofinha Uns dois minutinhos aí batendo Nós vamos desligar a batedeira e vamos acrescentar os ovos A farinha de trigo E o leite condensado E vamos bater em velocidade média mais ou menos uns dois minutinhos Beleza? Desligou a batedeira, a massa já está bem homogênea Não bate muito, né? Porque você sabe que pra fazer bolo, bater demais a farinha de trigo não dá certo Agora sim nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó E vamos misturar agora com o fuê ou com a colher que você tiver em casa Mistura bem E vamos acrescentar aquelas nossas frutas com as nozes com a uva passas e a farinha de trigo Agora na massa e vamos misturar, olha, delicadamente pra poder ficar bem misturadinho Misturou legalzinho? Agora nós vamos despejar em uma forma Essa com furo no meio, essa que eu estou usando Tem 22 centímetros de diâmetro, é ideal pra estando de massa, tá? Então olha, despeja bonitinho, ajeita legal E vamos levar ao forno pré-aquecido a uma temperatura de 150 a 160 graus E vamos deixar acendo ali mais ou menos, gente, de 30 a 35 minutos Ou, né, na hora que você observar que ele já está levemente dourado Depois de 30 minutos, espeta o palitinho, tem que sair limpinho Tá pronto esse bolo 35 minutos depois e olha só como que ficou lindo o nosso bolo, mas tá quente Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele esfriar bem, bem mesmo, assim Deixa esfriar na forma, só chacoalha ela pra poder soltar Deixa esfriando, ou então já desenforma, daí fica nem a gosto E vamos deixar esfriar bem, literalmente Esfriou legal o seu bolo, agora nós vamos preparar o nosso fondant E a sugestão desse daqui, gente, é assim Nós vamos usar uma xícara de açúcar de confeiteiro Mas mistura ali, olha, com 3 a 4 colheres de suco de laranja natural Mistura bem e vê se ele fica numa consistência como eu tô mostrando pra vocês Prontinho, deu a consistência legal que você quer do seu gosto Esse é o meu gosto Agora sim nós vamos jogar aí, olha, em cima do nosso bolo que já está bem frio E aí deixa escorrer bonitinho do lado Daí é a gosto, né gente? Vamos colocando E em seguida nós vamos colocar as nossas frutas Que nós reservamos algumas, né? Frutas cristalizadas, uva passas Uns pedacinhos aí, olha, de nozes E também, pra ficar bem bonitinho Cereja Prontinho, agora nós vamos então fazer o quê? Vamos experimentar Vamos cortar aqui, gente, olha Que essa é a melhor parte, né? Olha, eu confesso Confesso que não sou muito fã Naquele vídeo lá do chocotone Que eu fiz o panetone Eu disse que eu não sou muito fã de panetone Justamente, gente, por causa dessas frutinhas Eu não gosto, sabe? Sim, eu acho que não Enfim, mas tem gente que gosta Mas vale o sacrifício Porque não é a gente E também cereja é uma coisa que eu não sou muito fã Mas a receita pede A gente faz A gente come, né? Vamos lá A gente tem que ser sincero Vamos lá Ai, meu Deus Olha aqui, gente Que bonito Olha isso Que ficou dentro Olha Não lembra um panetone? Lembra? Ó Ó Ele fica uma massa mais assim Firme Não é aquele bolo Extremamente fofinho Então eu já falo Faz pra comer no Natal Tá? Não faz pra comer depois de três dias, não Gente Se você gostou desse vídeo Já peço Curta Compartilhe nas redes sociais Se inscreva no canal E ativa o sininho Não custa nada Né? Pra poder receber as notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Então bora lá Meu Deus do céu Suspente-se nesse recinto Fui Vamos de cereja, né, gente Fazer o quê? Confete Vai, merece Muitos confetes E faz Faz sim Pro seu Natal É super simples Só peço que você compre E se você quiser também, gente Colocar um pouquinho De ameixa cortadinha Pode também Entendeu? Vai ficar bem gostosinho Mas assim A minha opinião Ele é muito gostosinho Como eu disse Eu não sou muito fã Desse Das frutinhas Mas tem muita gente que gosta Minha mãe que vai adorar Não é, mamã? Mas o bolo Acho que por ter lá As nozes Lembra um bolo de nozes Com as frutinhas A uva passas A cereja E também esse fondon Que cai muito bem Gente, de verdade Tô sendo muito sincero Sem exagero nenhum Vale a pena você fazer Aí no seu Natal Né? E também Durante o ano Não só no Natal Sentiu vontade? Faz A receita tá aqui É bem simples de fazer Fica pronto rapidinho E olha De verdade Fica muito gostoso Mesmo eu não gostando muito De frutas cristalizadas E também cereja Realmente a combinação Lembra o Natal Então Mega aprovado Eu recomendo Faça E se você fizer Gente Deixa aqui nos comentários Que eu adoro saber Como que você faz Né? Como que você fez O que que você usou O que que você modificou Eu aprendo demais com isso Espero de verdade Que vocês tenham gostado Dessa dica super simples É bem simples mesmo Tem outras diquinhas Vindo por aí Bem simples Pra poder, olha Rechear o seu Natal Às vezes a gente tá muito Né? Assim, sem din-din Pra poder fazer aquele banquete Aquela coisa Então a gente vai usar Da criatividade De algumas receitas Espalhadas por aí Pra gente poder então Fazer a nossa ceia particular E ninguém vai passar vergonha Então se você quiser Me seguir aqui Na rede social Que eu amo de paixão Que é o Instagram Tá aqui em cima Arroba Driflan E também ao longo do vídeo Eu coloco os cards Também da playlist Pra você poder conhecer Outros vídeos aqui do canal E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grande no seu coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser E vamos terminar A gente comendo Essa maravilha De bolo Especial de Natal Bolo de nozes Com frutas Aí dá o nome Que você quiser Mas é de Natal Tá? Então bora lá Fui